Olá pessoal, estou aqui de volta para mostrar mais um vídeo, vou procurar fazer ele bem rapidinho aqui para vocês Continuando com o biscuit, porque você que me acompanha sabe que estou fazendo algumas caricaturas E eu quero mostrar para vocês, não dá para mostrar a caricatura toda fazendo o passo a passo do começo até o fim Mas aí eu vou mostrando em partes, alguns pedaços para você ir acompanhando Aqui eu já adiantei o passo, porque na verdade eu estava trabalhando aqui, eu não ia gravar, postar aqui para vocês Mas aí eu resolvi parar aqui para poder gravar para vocês Porque gente, eu já percebi que aqui no meu canal, quando eu faço peças de biscuit, não tem muita audiência Não dá muita visualização, a maioria das pessoas que me acompanham, que me seguem, não gostam muito, não sei porquê Mas aí é por isso que tem muita coisa que eu estou fazendo aqui de biscuit e eu não tenho gravado, não tenho postado Mas aí eu resolvi mostrar isso aqui, eu vou ir mostrando, vou fazer isso que eu falei, vou mostrando aos poucos, algumas partes, né Vou fazer isso em consideração a você, que está sempre aqui comigo, não importa o tipo de artesanato que eu estou fazendo De arte, mas você está sempre aqui comigo e eu já quero te agradecer, viu Você que está sempre aqui, não importa a arte, mas está sempre aqui, são amigos fiéis, né Aqui é o meu canal, muito obrigada, viu gente Então por isso, eu vou mostrar aqui para vocês mais essa peça aqui que eu vou fazer, tá E enquanto eu estiver fazendo as caricaturas, porque gente, o que acontece? Eu estou com algumas encomendas, então eu não posso parar E eu estou sem tempo de fazer outros tipos de artesanato com reciclagem que eu faço, com pintura Por enquanto eu não estou podendo, mas logo logo eu vou retomar essas atividades aqui no canal, tá bom gente? Às vezes você está começando no biscuit, com caricatura e quer ver como que faz, né Ou às vezes é por curiosidade mesmo, ou porque gosta mesmo, né Então, vem comigo, vem Vamos continuar aqui fazendo a peça então Aqui, eu estou usando a massa de biscuit na cor preta Eu sempre abro em cima de uma placa de EVA ou então em cima de uma placa de isopor, tá Porque essa minha mesa aqui é madeira, então não dá Mas pode abrir em cima de um vidro, também dá certo, tá gente Então vamos lá, olha Já abri, não pode ser nem muito fina e nem muito grossa, tá Eu vou fazer, gente, aquele chapéuzinho de formatura Eu não sei como que é o nome disso Me falam aí nos comentários qual o nome, porque sinceramente eu não sei Então, vou fazer ele aqui, né Para caricatura de formatura Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço, vamos lá Já abri a massa, como já falei Aí eu vou utilizar também uma base Que será isso aqui, gente É um quadradinho desse isopor aqui Que são aquelas plaquinhas de frios, de pizza, tá Eu não vou fazer puro na massa Porque eu tenho... Para não acontecer de mais tarde envergar e quebrar, sabe E com a plaquinha vai ficar firme, tá Vai dar segurança Eu cortei um quadrado de 3,5 por 3,5 Tá Depende aí do tamanho da caricatura Como a minha caricatura tem uns 17 centímetros mais ou menos Então é o tamanho aqui ideal Para a cabecinha dela Então vamos lá Aí eu passo a cola, já está cortadinho Passo a cola Cola branca normal para artesanato Vou colocar aqui, olha Muito fácil, gente Esse é o jeito que eu faço, tá Cada um tem o seu jeito aí, o seu modo de trabalhar De fazer a peça Então agora eu recorto aqui Bem rente Aí eu vou colar o outro lado também Aí eu vou mostrando algumas partes Algumas coisas em biscuit que eu vou fazendo, gente Porque realmente não dá para mostrar todo, né Porque senão fica um vídeo muito grande, cansativo, né Ninguém merece Coloco o outro lado E corto Aí agora, gente, eu vou acertando toda a lateral Eu molho a massa Só nas pontinhas Vou puxando É do mesmo jeito que eu fechei a prancha Lembra? Quem me acompanhou aí viu Se você não viu Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo E no final, né Na tela, né No finalzinho Vou dando umas puxadinhas Até fechar toda a lateral Vou alisando, né Desse jeito, olha A minha mão está toda suja já, gente É por causa do corante que eles colocaram aqui no preto, né Aí faz essa sujeirinha aqui Mas faz parte Olha, vou alisando toda a lateral Até ficar todo fechadinho Pronto, gente Olha, eu alisei, ó Está até molhado, olha Então, vou deixar aqui quietinho Para secar Enquanto isso, eu vou fazer Aquela parte de baixo, né Que encaixa na cabeça Vamos lá Eu vou utilizar Eu recortei num papel qualquer, olha Para poder servir de molde, né É... Sete centímetros por um Nesse tamanho aqui Que eu vou recortar a massa Aí a massa precisa ficar Tem que ser mais durinha, né Por isso que eu já deixei ela aqui aberta Aqui numa boa Que é para ela ir secando Eu vou recortar aqui Vou recortar assim bem rente Ao molde Gente, muito fácil Olha, então agora O que que eu vou fazer? Eu só vou fazer isso aqui, olha Eu vou Juntar aqui as pontas Deixa eu medir aqui na cabeça da caricatura Para ver se está o tamanho certinho Está ótimo Passo um pouquinho da cola branca E faço a emenda aqui Aí eu vou pegar Isso aqui mesmo Vou molhar um pouco aqui E vou sumir com essa emenda aqui Mas cuidado para não deformar Olha, gente Olha, isso aqui Olha, então agora eu vou deixar aqui quietinho Deixa ele ficar bem redondinho E vou deixar ele quietinho aqui para secar Aí antes que seque totalmente Eu vou já colar ele aqui Vou pegar um pouquinho da cola branca Aí eu vou centralizar aqui nesse quadrado Pronto, tá? Pronto, agora sim Agora eu vou deixar quietinho para secar Já está firme, né? Não secou totalmente Mas já está bem firme Olha Olha aqui É, aí Conforme ele foi secando Eu fui fazendo assim, gente Dando uma Puxando para baixo as pontinhas Quatro pontas, tá? Que é para dar essa curvatura aqui Que é para ficar mais natural, tá? Para ele não ficar totalmente reto Bom, isso é o gosto, tá, gente? A gosto de cada um E eu prefiro fazer assim, desse jeito Dependendo da peça A gente acaba fazendo reto mesmo também Mas isso aqui é só uma dica Para quem quiser fazer assim Para dar um certo movimento, tá? Ah, me sopraram aqui Que o nome desse chapéuzinho de formatura É capelo, tá, gente? Capelo o nome, tá? Então agora eu vou fazer aquele pêndulozinho aqui Que fica aqui Vou usar somente massa Preta também Para fazer Pode fazer colorido Conforme a cor da faixa também Que fica bonitinho Mas eu vou fazer preto Que eu acho bem mais bonito Deixa eu pegar um pedaço aqui Da massa preta Se a sua caricatura Tiver com o pêndulo colorido Conforme a cor da faixa Aí você faça Porque O ideal Como eu sempre falo É seguir a foto, gente De quem vocês estão fazendo O máximo de detalhes iguais Que você conseguir colocar É melhor Vou fazer um cordão Poderia ser somente um cordão Mas eu vou Já abrir aqui Então deixa eu pegar aqui O máximo de fino Que você puder Provavelmente Eu vou ter que recortar Mais um pedaço Mas vou deixar aqui separado Agora eu vou fazer um cordãozinho Bem fino Tá Aí eu vou recortar aqui Onde eu vou usar, né Que eu não vou usar de tudo Eu vou colocar bem aqui No centro do chapéu Do capelo Na verdade Deixa eu ver Até aqui assim Mais ou menos Então eu vou recortar aqui Tá com 5 centímetros Aí eu vou pegar Esta ponta aqui Deixa eu dar um zoom Aqui pra você ver Melhor Olha 5 centímetros De cordãozinho, né Eu vou pegar a pontinha aqui E vou amassar Só tô apertando Aperto bem Que é pra Tá parecendo uma pazinha Tá vendo? Olha Vou pegar a tesoura E vou dar uns cortes Aqui bem fino Ó Aí eu vou pegar Esse cordãozinho Achatado Passo a cola aqui A volta E vou passar Esse cordãozinho Achatado A volta toda Aqui, olha Olha aqui, gente Aí agora Eu vou colar aqui Vou pegar um pouquinho Da cola branca Vou colocar bem aqui No centro Do capelo E vou ver aqui A posição que eu vou deixar Vou colocar Aqui, olha É isso aqui, gente Só isso Vou deixar aqui quietinho Pra secar E depois é só colocar Na cabeça da caricatura A peça já está pronta, olha Então agora é só colocar Na caricatura Vamos lá Eu vou utilizar A cola Pra lantejoula É, pode ser A cola instantânea A cola de silicone líquido Também Que eu gosto de usar Ou então Aquelas colas Aquelas super colas Sabe? Que serve pra tudo Também Passei apenas Aqui na bordinha Onde vai pegar Aí eu posiciono, né Do jeito que eu quero colocar Vou botar assim Meia tique de lado Um pouquinho Segura um pouquinho Deixo colar Aí fica assim, gente Olha, claro que eu tenho Que esperar colar, né Mas fica desse jeito Olha só Fica um charme, né Bom, aí Depois que estiver tudo Muito bem seco Bem firme no lugar Aí eu venho Com verniz fosco, né E vernizo a peça toda Eu espero que vocês Tenham gostado, né De mais essa ideia, né De mais essa dica aí Pra fazer Essa peça Me fala aí O que vocês acharam Espero que tenham gostado E muito obrigada, pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau